É o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente Não é um auxílio-doença, não é uma aposentadoria por invalidez A gente tem ali a incapacidade já bem esclarecido no nome E uma coisa que a gente tem que, às vezes, até orientar e explicar para o cliente É que ele pode ter a doença, mas não ter a incapacidade para o trabalho Ou não ter a incapacidade para todo e qualquer trabalho E daí você tem que, na hora de fazer a sua petição, por exemplo Se você vai trabalhar com a incapacidade social, que a gente chama Que é aquela que a pessoa não pode exercer mais a sua atividade Não tem idade, condição econômica, até inserção social Às vezes está no campo, não vai conseguir ter uma readaptação suficiente para ir para outra atividade Então ele é incapaz, não para toda atividade, mas como aquela pessoa tem características sociais específicas Ela acaba sendo considerada pela justiça incapaz Para fins de conseguir realmente um benefício Então são todos detalhes que a gente tem que tomar cuidado Na hora de trabalhar com benefício por incapacidade Então é isso que a gente tem que tomar cuidado Mas a gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado A CIDADE NO BRASIL